A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial em homenagem aos 50 anos do CAVE, Centro de Ciências Agro-Veterinárias da UDESC, localizado em Lages. A cerimônia, realizada no plenário do Parlamento catarinense, contou com a participação de gestores, servidores, estudantes, aposentados e egressos. A iniciativa foi do deputado Lucas Neves. Uma instituição reconhecida com cursos bem avaliados, curso de medicina veterinária, um dos mais bem avaliados do Brasil, o curso de agronomia, que foi o primeiro do CAVE, de engenharia florestal, de engenharia ambiental e sanitária. Cursos importantes que têm formado profissionais que contribuem para o desenvolvimento da Serra, de Santa Catarina e do Brasil. Então, mais do que justo, neste momento, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina reconhecer os 50 anos de história e de contribuição do CAVE-UDESC de Lages. Além do CAVE, foram homenageadas 27 personalidades e organizações que contribuíram com o desenvolvimento da instituição em Lages. Entre elas, o reitor da UDESC, Dilmar Barreta, o ex-reitor Celestino Saquete, dirigentes e ex-dirigentes do Centro de Ciências Agro-Veterinárias. Esse centro é um centro de excelência, é um dos melhores centros hoje avançados em pesquisa na área do agronegócio, em especial relacionado aos cursos de agronomia, de medicina veterinária, de engenharia ambiental e florestal. E os seus programas de mestrado e doutorado são referências também a nível nacional. Então, contribuiu muito em relação a pesquisas na área de agricultura aplicada, melhorando a produtividade tanto de grãos quanto também a produção animal. A data oficial da fundação do CAVE é 6 de fevereiro de 1973, quando foi publicado um decreto federal autorizando a criação da então Faculdade de Medicina Veterinária. Toda a história da instituição está registrada neste livro, lançado em setembro e apresentado durante a cerimônia. Hoje, além de medicina veterinária, o CAVE também oferece os cursos de agronomia, engenharia florestal e engenharia ambiental e sanitária. Já foram formados 6.200 graduados, assim como nos nossos seis programas de pós-graduação, já temos 1.600 mestres e doutores formados e que hoje atuam, mais de 70% deles, dentro do estado de Santa Catarina, ocupando posições de liderança. E através dos nossos projetos de pesquisa, hoje nós temos 300 projetos de pesquisa em andamento, nós contribuímos com a sociedade como um todo na resolução de demandas da sociedade catarinense, né? Então a gente hoje se sente orgulhoso. Durante a sessão especial, o reitor da UDESC destacou a importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense aos 50 anos do CAVE. É um momento muito importante para nós, é o reconhecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina, em especial o Centro de Ciências Agro-Veterinárias, por tudo aquilo que prestou ao longo do tempo no Estado de Santa Catarina. Então nós estamos muito felizes pela Assembleia Legislativa estar fazendo essa homenagem para os nossos professores, para os nossos diretores, enfim, para a comunidade acadêmica como um todo.